Antes de a gente seguir no passo a passo da receita, eu quero conversar com vocês, nossos inscritos. E os que não são, aproveitem, se inscrevam, ativem o sininho, curtam e compartilhem e comentem se gostaram ou não da receita. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês. Do mesmo jeito que eu falei no outro vídeo de culinária sobre o chambaril, eu quero falar sobre o rabo, a famosa rabada. Muita gente diz que não gosta da rabada porque ela tem muito osso. E de fato tem. Aqui é a rabada tradicional que você vai no açougue e encontra. Você tem bem pouca carne, bastante osso. Só que a rabada não é só osso. Olha os nacos de carne que eu tenho nesses pedaços de rabo. Olha pra aqui. O que é que acontece? Quando você chega no açougue, raramente você encontra as cabeças do rabo. Você encontra as pontas do rabo. Por quê? O açougueiro não é besta, a rabada é mais barata e as partes com bastante carne, eles pegam pra eles. Então exijam sempre o início do rabo, não a ponta do rabo. A ponta do rabo é saborosa também, mas você que gosta de carne como eu, prefere que tenha muito mais carne do que osso. Fica a dica, tá? Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Esclas. Obrigado.